Olá pessoal, este é o canal Cultivando Plantas. Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como germinar sementes de laranja, limão, de um jeito fácil, simples e que você pode fazer em sua casa. Vamos ao vídeo. Veja só o que é que nós vamos estar utilizando para fazer essa germinação da semente da laranja. Um pratinho descartável, papel toalha, e com relação às sementes, você não pode colocar a semente com essa casca que vem. Veja que a semente vem com uma casca que envolve toda a semente. Você tem que retirar essa casca de modo que ela fique desse jeitinho aqui, bem limpinha. Isso vai favorecer todo o processo de germinação, certo? Após você fazer isso, você vai pegar o seu guardanapo, colocar em cima do prato assim, e colocar as sementes. Depois que você colocar as sementes, você vai passar a água aqui em cima, vira e molha novamente. É importante que todos os dias você verifique se o papel toalha está molhado, porque se ele secar, a semente não irá germinar, certo? Veja o resultado após alguns dias. Veja que todas as sementes já estão germinando, todas crescendo, olha. Quando elas estiverem assim, significa que já estão prontas para serem moldadas. Inicialmente, eu plantei elas em um copinho aqui assim, olha. Como esse que você está vendo. Fiz uns furinhos embaixo, coloquei a terra e plantei. Quando ela crescer mais um pouco, aí você pode mudar para um vaso ou para um outro local que você queira. Veja como é feito o processo para plantar, como eu fiz. Peguei a semente, olha, com essa parte que está brotando, coloquei na terra. Coloquei um pouquinho de terra, cobrei um pouco, certo? Mas só precisa regar uma vez ao dia, que já vai estar perfeito para a planta. Ela vai começar a se desenvolver, vai começar a crescer, certo? Veja mais algumas imagens. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva-se em nosso canal. Até o próximo vídeo.